O tema foi uma escolha da Cris, que eu acho que ela sabia que eu tinha um trabalho guardado na gaveta há 10 anos, que era a Expedição Amazônia Viva, e desengavetar a Expedição Amazônia Viva e trazer a mensagem que me inspirou e que continua me inspirando 10 anos depois, até mais. Olá, amigos, é um prazer estar falando diretamente com vocês para convidá-los a visitar a Exposição Amazônia Viva no Shopping Itaguaçu, Galeria Itaguaçu Mais Artes, num trabalho fotográfico que é um trabalho assinado por mim, Sanches, JMC. Amazônia Viva,